A gente sempre cozinha junto, sempre que tem a oportunidade a gente cozinha junto, a gente vai pra cozinha, inventa moda, às vezes não tem nem o que fazer, a gente faz alguma coisa diferente, pega alguma coisa e cria em cima disso, a gente tá sempre junto, sempre cozinhando junto, sempre que possível. A minha qualidade é nunca desistir, né, eu sempre dou um jeito pra realizar as coisas, às vezes alguma coisa deu errado, a gente usa a criatividade pra finalizar, né, pra entregar o que a gente tem que entregar, mas em contraposição, um defeito, eu não lidar bem quando algo dá errado, então às vezes eu fico frustrado por ter dado errado, mas depois dou a volta por cima e tem que continuar, porque eu sei que é o objetivo, então é sempre realizando as coisas.